Prazer, sou o Johnny Douglas, tenho 24 anos, venho do Curitiba emprestado. Avalio minha carreira muito boa, nova, e venho aqui pra ajudar e que no Paulistão conseguimos fazer uma boa temporada e deixar todos os torcedores felizes. Não tava sendo muito bem utilizado lá e agora eu chego aqui com o nosso desafio, vai ser muito melhor, quero jogar, isso que me motiva muito. Boa marcação, finalização de média distância boa e muita dedicação. Todos os jogos são muito importantes e quanto mais pontuar, tem que fazer a nossa casa forte e que seja uma boa temporada para o time. E aí 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 E aí